Eu volto, eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu passo de tudo que tiver que fazer Pra te ter de voltar pra amar você E pra amar você E olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Seu Júnior recebe sempre seu forró Valeu, Ziveiro! Muito bom dia, muito bom dia, Júnior Rezende Abrindo o 100% Forró Quem quiser contratar minha banda Ei, meu cantor, qual é o número da banda? Eu sou o empresário da banda Número 8830 Tá aí, já no visor? 8830-9374 Contrate aí pra sua cidade Fale comigo Só falar com a Bruna É, Bruna, Cátia Bruna Cátia Bruna Aspetas do meu maestro Júnior e o Xará também Vamos lá fazer isso daí Pra apaixonar seu coração Bora! E fica comigo, meu mel E tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você E lembra das nossas canções Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Pra apaixonar seu coração Serginho Resende Canta pra gente, Serginho Resende Essa é minha É um prazer estar tocando aqui No seu programa O nome da música é Piseiro Batidão Galera, pode conferir o meu canal do YouTube Fala, bebê Pô, segura que eu cheguei Cheguei trazendo novidade Essa que tu vai gostar Se você quer aprender Prepare, vou te ensinar A pancada é forte O ritmo é pressão Batidão com o Piseiro Pra bater o ponto no chão Agora novinha Preste muita atenção Enfim nessa rapeta Estimula o batidão Bum, 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 bum O meu Piseiro faz tum, tum E o seu bum, 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 bum Esse Piseiro faz tum, tum E o seu bum, 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 bum O meu Piseiro faz tum, tum E o seu bumbum faz Bum, 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 bum Solta o piseiro Sérgio não rezei E o piseiro batidão Cheguei trazendo novidade Essa aqui tu vai gostar Se você quer aprender Prepare e vão te ensinar A pancada é forte, o ritmo é pressão Batidão com piseiro pra bater o bumbum no chão Agora novinha preste muita atenção Empina essa rabeca, ritmo do batidão Bum, 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 bum O meu piseiro faz tum-bum e o seu bumbum faz Bum, 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 bum Esse piseiro faz tum-bum e o seu bumbum faz Bum, 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 bum O meu piseiro faz tum-bum e o seu bumbum faz Bum, 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 bum Solta o piseiro Isso é Júnior Rezende no piseiro batidão Eu amo muito, Júnior Por favor, Júnior Júnior Rezende aqui no 100% Forró Essa música é tua, Júnior? Minha, minha Como é que é o nome da música? Piseiro Batidão o nome da música Piseiro Batidão Bora, Júnior Rezende Bora, Júnior Rezende aqui no 100% Forró Vamos embora? Vamos embora, essa é mais uma minha O nome da música é Bote Errado Está no meu canal do YouTube, Bote Errado Olha o nome da música Escuta aí Tá tudo bem Eu aceito não te procurar Mas o seu jogo eu não quero jogar De ficar por ficar Tá tudo bem Eu aceito a sua decisão Mas se quer brincar com o meu coração Eu não aceito não Tá pensando o quê? Pensar que eu sou um objeto descartável Pra você me usar Depois me jogar Pra você ficar comigo Vai ter que correr o risco De amar Mas se você só quer ficar Você encontrou o cara errado Mamãe me fez, foi pra casar Acho que eu fui seu bote errado Acho que eu fui seu bote errado Mas se você só quer ficar Você encontrou o cara errado Mamãe me fez, foi pra casar Acho que eu fui seu bote errado Chama pra cima Chama pra cima lá Tá tudo bem Eu aceito a sua reação Eu aceito a sua reação Mas se quer brincar com o meu coração Te amar Mas se você só quer ficar Você encontrou o cara errado Mamãe me fez, foi pra casar Mamãe me fez, foi pra casar Acho que eu fui seu bote errado Mas se você só quer ficar Mas se você só quer ficar Você encontrou o cara errado Mamãe me fez, foi pra casar Acho que eu fui seu bote errado Mas se você Você encontrou o cara errado Mamãe me fez, foi pra casar Acho que eu fui seu bote errado Chama pra cima Você é Júlio Rezende O nome da música é Bote Errado Tá no meu canal do YouTube Arroba Júlio Rezende, cantor Sucesso Olha, fica com a gente, hein Até meio dia com 100% forró Alson sabe de quem? De quem? Júlio Rezende Aqui no 100% forró Bora! Essa é mais uma minha O nome da música é Faz Falta Também tá no meu canal do YouTube Solta o som, meu amigo Você é danado Vamos embora Mais uma autoral Essa é mais uma Será? Isso que a galera pediu Faz Falta! Faz Falta! Cansei Cansei Decide aí se quer ficar ou vai de vez Tô disposto a tentar ou terminar de vez Eu tô perdendo gosto, olha o que você fez Fica de galho em galho, em boca em boca por aí Eu fico com as migalhas, sobra só o resto pra mim Vem matar a saudade e vai embora outra vez Vai fazer com o outro tudo o que a gente fez Você não valia a pena, mas faz falta Volta! Volta de sentimento e eu de vergonha na cara Você não valia a pena, mas faz falta Volta, faz tudo certo que a raiva passa Você não valia a pena, mas faz falta Volta de sentimento e eu de vergonha na cara Você não valia a pena, mas faz falta Volta, faz tudo certo que a raiva passa Fica de galho em galho, boca em boca por aí Eu fico com as migalhas, sobra só o resto pra mim Vem matar a saudade, vai embora outra vez Vai fazer com o outro tudo que a gente fez Você não valia a pena, mas faz falta Falta de sentimento e eu de vergonha na cara Você não valia a pena, mas faz falta Falta faz tudo certo e a raiva passa Você não valia a pena, mas faz falta Falta de sentimento e eu de vergonha na cara Você não valia a pena, mas faz falta Voltavas tudo certo e a raiva passa E a raiva passa Você não vale a pena Mas faz falta, mas faz falta Você não vale a pena Mas faz falta, mas faz falta Mas faz falta 100% de corró Olha rapaz, eu vou lhe dizer que a disputa está grande Está grande aí Como é que ela mandou a patroa, Júnior? Micaele Micaele está para avançar ali Ela estava sentada, faz a hora que ela está em pé Vão para cá para o gentileiro, sai de pé, toma a lei E ela luta o jiu-jitsu, Tom Jiu-jitsu, Tom Você está aqui, está em casa dançar Solta esse piseio E está tudo bem, que pena que você está indo embora Você quer tarde, me desculpe, é a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Arrasta o sofá pro lado Bora dançar esse forró gostoso 100% forró Eu queria também Que a galera Se quiser se inscrever no meu canal do YouTube Vai lá, Júnior Rezende Cantor Tem o meu Instagram também Arroba Júnior Rezende Segue lá que lá tem todas as informações A galera quiser contratar também O número é 8830-9374 Leve aí pro seu evento Pro seu casamento Pra sua festa, da sua cidade E tamo aqui Já pode? Bora Larga a tinta O nome da música é Piseiro Batidão Show Ei, Júnior Fala, bebê Eu tô postando ali de você, Júnior Pois, segura que eu tô chegando Cheguei trazendo novidade Essa aqui tu vai gostar Se você quer aprender Prepare e vou te ensinar A pancada é forte O ritmo é pressão Batidão com o Piseiro Pra bater o bumbum no chão Agora novinha Preste muita atenção Enfim, nessa rabeta Ritmo do batidão Bum, 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 bum O meu piseiro faz tudo E o seu bum Faz bum, 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 bum